Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube. Moçada, vocês estão conseguindo ver por este vídeo, ou melhor, perceber por este vídeo como eu estou radiante? Hã? Estou radiante. Estou impossível hoje. Sabe quando você fica, hã? Radiante. Você fica empolvorosa? Pois é. É isso que eu estou neste exato momento. Por que, moçada? Olha essa SW4. Olhem bem. Ela tem um nome. E vocês sabem que eu falo inglês. O nome dela é... The Big Black Dark. É isso aí. Big Black Dark. Ou no português, claro, a Negona. Moçada, essa Negona aqui é do Silveira, de Curitiba. Ele montou na Negona lá, trouxe aqui. Está aí. Engarramos na orelha dele, moçada. E ele agarrou na orelha e trouxe. Falou, então eu vou aí. Eu vou ser de férias, vou levar para fazer uma revisão aí. Falei, eu não acredito. Eu falei, sabe quando você fala assim? Não é que eu não acredito duvidando. É que você fala assim, eu não acredito. Aquele não acredito de espanto, né? Oh! Ele veio. Chegou aí. Hoje ele me mandou uma foto. Oh, já estou em sinop, hein? Falei, ah, não acredito. Moçada, olha só. E o mais legal, que justamente ela ficou no elevador Oscar Goers 2. Vocês estão vendo que ela está na posição Oscar Goers 2. Eu vou tirar uma foto dela agora. Deixa eu me posicionar aqui. Deixa eu ver onde que eu vou bater uma foto dessa caminhonete. Para a gente guardar. Olha aí. E para ser até a capa do vídeo dela. E claro, será um vídeo de sabadão. Ele me trouxe para me ver, mostrou. Me mostrou, me trouxe um presente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esse é o que eu gosto de faca, né? Eu tenho até uma faca Glock na minha caminhonete. Vocês estão na garbosa. Então, garbosa. Ele me trouxe uma faca e os emblemas. Ele tirou os emblemas. Vamos lá, vamos mostrar a caminhonete. Deixa eu ver. Você está falando dos emblemas, então vamos falar dos emblemas. Certo? Aqui, na traseira. A caminhonete está aqui, olha. Ele printou esse emblema de preto. Aí aquele emblema que fica aqui, 3.0 turbo. E o que fica ali, EFI, ele tirou. Aí ele me deu de presente. Guarda aí. Então está lá na minha mesa. E trouxe uma faca também. Uma faca de uma família da União Soviética, mostrando. Sensacional a faca. Vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Certo? Olha as rodas dessa caminhonete. A caminhonete é black. Total black. Total black. Totalmente preta, moçada. Vocês têm que ver que incrível essa caminhonete. O funcionamento, então. Olha a qualidade desse motor. Olha a qualidade desse motor. Como ele está. Como ele está original. Impressionante, né? Impressionante. Muito bem. Ele trouxe algumas peças para a gente fazer a revisão. Já trouxe aqui, ó. Quem conhece essa caixa aqui sabe do que é, né? Made in USA. Netão. Peça dos Estados Unidos não, gente. Conhece essa marquise, Mitch Wilson? O famoso chimitão? Netão, moçada. Aqui dentro tinha um R15. Olha aí. O que nós temos aqui. Peças para a gente fazer a revisão. Pivô inferior. Dois pivôs inferiores original aqui. Certo? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha isso aqui. Isso aqui é a junta do coletor japonês. Está vendo? Japonês. Bom, ótimo. Só que esse aqui é o junta do coletor original. Melhor. Só que aquele japonês atende. Mas vamos usar o original que ele trouxe. Beleza? Essas cruzetas aqui também. Made in Japan. GMB. Ótima marca, certo? Made in Japan. E as velas aquecedoras originais. Aqui guarnição da tubagem. Junta do coletor. Buxas. Enfim. E aqui ó. Vocês sabem que eu falo... É... Que eu falo... Inglês, né? Mas eu sei ler japonês aqui ó. Esse jornal aqui. Que veio com a peça do Japão. Dá uma olhada. Olha aí. Olha aqui ó. Arigato. Banzai. Sayonara. Hiroshima. Nagasaki. Kamikaze. Dekaseg. Viu aí? Então. Vocês sabem que eu falo japonês, não é mesmo? Vou até guardar o jornal aí ó. Jornal do Japão. E o que é mais importante? O milionário, moçada. Ele mesmo. Quem melhor pra mexer numa relíquia como essa do que o próprio, o inigualável, o único Mr. Hilux. Esses dias ele tirou onda, moçada. Esse que era Mr. S10. Achou um barulho no S10 aí. Que ninguém achava. Aí foi... Agora eu sou o Mr. S10 também. A gente vai tatuar no braço, né, velho? Começou a desmontagem aqui. Pra fazer a descarbonização. Limpeza do tanque. Troca total de lubrificante da caminhonete. Troca de óleo da direção. Fluido de freio. Tipo de embreagem. Tudo, moçada. Vamos dar, fazer aquela agarrada na orelha. E mais. Olha uma coisa interessante aqui. Na sapata traseira... Dá pra... Deixa eu levantar dela aqui. Deixa eu levantar. Eu quero mostrar pra vocês a parte de baixo do carro também. A sapata traseira, por incrível que pareça, é original. Netão, é original de fábrica? Olha, eu realmente não sei. Eu não posso afirmar aqui pra vocês que é original de fábrica. Mas é uma peça original. Deve ter sido reposta, certo? Deve ter sido reposta nessa vida útil dela. Deve ter sido reposta. Olha só. Por que que é original? Olha essas letrinhas vermelhas aqui na fibra. Tá vendo aqui? Primeiro, o símbolo Toyota bem aqui, ó. Olha o símbolo Toyota bem na ponta do meu dedo aqui. Olha lá. Símbolo Toyota. Aí essas letrinhas aqui, ó. NBK. Tudo isso aqui é peça original. A peça é original com certeza. Agora, se ela está aqui desde o dia que foi montada na fábrica, aí isso eu não consigo afirmar pra vocês. Netão, qual que é o KM dela? Daqui a pouco eu falo pra vocês. Daqui a pouco. Vou deixar vocês na expectativa. Olhando essa sapata original. O Silveira, que é o dono dela, já está com ela já um... Ele falou 70 mil quilômetros. Ele não trocou. Será que ela está aqui desde nova? Bom. Aí o que nós vamos fazer com ela, moçada? Protocolo Águia. Vamos desmontar aqui, moçada. É só desmontar, lavar, lubrificar e montar novamente. Somente. Não precisa fazer mais nada que isso. Certo? E o Silveira falou assim, netão. E a caminhonete, toda vez que passa num... Levanta mais um pouquinho pra mim, gente, por favor. Toda vez que passa num... Toda vez que eu... Que está 80, 90, ela dá uma sambada. Ele falou pra mim. Eu já troquei tudo na frente e não para. Ela dá uma sambada. A caminhonete estava no chão ainda. Eu falei pra ele assim, ó. Buxa do tirante traseiro. Ele falou, será? Enfim. Vamos lá ver, moçada. Pelo depoimento do Silveira, eu falei pra ele, ó. Buxa do tirante traseiro. Olha ela aí. Estourada. Tá vendo? Aí, moçada. Troca as quatro buxas. Troca essa. Troca essa. Também está estourada. Troca essa. Também está estourada. E troca essa aqui. Que está mais ou menos, mas também já está rachando. Estão vendo? As quatro buxas do tirante traseiro. Quatro buxas do tirante traseiro. Beleza? E na frente aqui. Deixa eu ficar de lá pra cá, por causa da calaridade. Na frente aqui, ó. O pivô. Está com fogo esse pivô aqui. E pega o... Deixa eu ver se vai dar pra filmar a folga dele, ó. Sobe aqui, né? Pra mim, essa. Olha lá. Tirando essa borracha aqui, que é só um protetor, ó. Então, o pivô inferior. Aí, ele já trouxe. Vamos trocar os dois, já. Beleza? Então, dá uma olhada. Como que é a qualidade dessa caminhonete. Olha que qualidade de caminhonete. Tudo original. Os selinhos aqui, ó. Selinhos. Impressionante. Ó, o Silveira, ele mesmo troca o óleo. Aí, ele faz um lacre aqui, ó. Está vendo? 100%. Então, moçada, ó. Aqui tem aquele munhão universal, está vendo? Aquela munhão universal. Aqui tem o cartão dianteiro da Hilux modelo Garboso, certo? E aqui, essa cruzeta. Vamos trocar essa cruzeta aqui, ó. Olha lá. Está vendo a folga aí, ó? Está com folga. A folga está no olhau, entre a cruzeta e o olhau. Vocês estão vendo? Subindo, descendo aí, ó. Nós vamos ter que tirar fora. Vamos ter que tirar fora esse cardão para ver se recupera só o... Se a troca da cruzeta resolve, eu tenho que recuperar esse olhau aí. Fechar ele. Beleza, ó. Olha o problema no cardão aí, ó. Então, moçada. É isso aí. SW4 de inscrito, certo? De curitiba. Veio aqui fazer uma revisão brutal da caminhonete. Nós vamos agarrar na orelha dela agora, aqui, começar. Vocês vão acompanhar. Esse vai ser um vídeo de sabadão mais que especial, hein? Mais que especial. 100%. Vamos fazer tudo aí que vocês viram aí. Vamos corrigir. Vamos deixar essa caminhonete nível Top Gun. Revisão da SW4 2002. Do Silveira, moçada. Olha isso aqui. Hoje foi uma correria santa aqui. O Silveira acompanhou. Tanto foi correria santa... Pera aí. Deixa eu ir aqui fora. Deixa eu ir aqui fora. A correria foi tão santa hoje, tão santa, que olha o vídeo que o Silveira gravou e me mandou. Que o Michelonato estava mexendo no tanque. Assiste o vídeo aí. O neto está atendendo o cliente. Então o cliente dele, que é inscrito no canal, está fazendo a filmagem. Aí, o tanque está lavado, limpo. Não foi pintado a pedido do cliente, do proprietário, para manter o original. Está novo o tanque. Bem pouca sujeira. O inscrito está ajudando o neto na filmagem. Serviço Top Gun. Copiando o neto. Top, né? Ele falou, o cliente vai gravar aqui o vídeo, porque o neto está atendendo o outro cliente. Muito bem. O milionário já agarrou na orelha do tanque, já tirou fora e já colocou no lugar, moçada. Olha só o talento que o milionário deu nesse tanque, moçada. 100%. E o mais importante, o tanque do Silveira estava zero. Estava um espelho por dentro limpinho, moçada. Carro bem cuidado é outro nível, moçada. Carro bem cuidado é outro nível. Olha aí, agora vamos... Tirou o cardan. Vocês viram aquela folga, né? Tirou o cardan, mandou o cardan para a cardanzeira, lá no nosso amigo WS. Quer ver um vídeo de cardan? Clica nesse card aqui, ó. Tem um vídeo de cardan aí para você aprender como faz esse vídeo de cardan. E eu já tirei o tirante traseiro fora aqui, ó. Para mim ver como é que ele estava. Resolvemos trocar os tirantes. Já pediu, está chegando aí. Beleza, moçada, do BDA? Então é isso aí. Revisão brutal da SW4 Big Dark Black. Não, é Big Dark. É The Big... The Big Dark. É isso aí. The Big Dark. É Anegona. Português, claro, Anegona. The Big Dark. Acho que de manhã eu falei The Big Dark Black, né? Não, mas é The Big Dark. A Anegona, beleza? Então é isso aí. Caminete top. SW4 é máquina de imagem, né? Vou até tirar uma foto. Bom dia! Muito bem. Mais um dia. E começamos agora agarrado na orelha. Eu fui ali ver um número da peça junto com o Silveira, moçada. O dono da... Essa SW4 é incrivelmente preta, moçada. É, ela é incrivelmente preta. Vocês têm que ver ela depois de pronta. Com essa roda aqui. Já mostrei a roda, né? Deixa ficar pronta a caminete. Vocês vão ver que caminete incrível. Muito bem. Pra viajar... Duas coisas, moçada. Duas coisas. Pra viajar, essa caminete estava com falta de estabilidade. Aí ele foi no mecânico dele, amigo dele. Um foi na oficina lá no Paraná e trocou o morcedor dianteiro. Colocou caiaba e os pivôs superiores, certo? Aí os pivôs inferiores, estava bom. Segundo o mecânico lá. Chegou aqui e falei, não, não está não. Estão com folga. Só que ainda bem que ele não trocou lá. Sabe por quê? O mecânico falou, não, demora um pouco que tem que cortar esses arrebites aqui, ó. O mecânico ia trocar a bandeja por esses arrebites aqui, ó. E aí meteu o maçarico aqui e cortar aqui pra tirar aqui, ó. Eu acho que ele estava acostumado com pivô de Fiat original ou de Monza, que tem que cortar o arrebite. É, pivô de Monza eu fui longe agora, né? E aí ele falou, não, tem que cortar os arrebites. Moçada, se corta esse arrebite aqui, ó. Esses três aqui, ó. Esses três cravos, né? Isso aqui não é arrebite, isso aqui é um cravo. Isso aqui foi colocado aqui quente. Esquentaram esses cravos aqui até ficar vermelho e pressionaram, ó, numa forma, ó. E por cima também, ó. Acabamento arredondado aqui, tá vendo, ó. Deixa eu vir pelo outro lado aqui, ó. Olha lá. É três cravos, ó. Você estraga a bandeja. Estragou a bandeja. Aí ele trouxe os pivôs, tá vendo? O pivô, ele é preso aqui, quatro parafusos aqui na manga de eixo, certo? Aqui na bandeja, embaixo. E aqui ele tem um braço que faz o suporte do terminal da casa de direção. Então esse pivô da SW4, ele também é direcional, tá? Então ele é muito vital na suspensão. E é por isso que vocês sabem que tem um histórico dessa caminhonete escapar pivô, né? Clica nesse card aqui no canto, ó, que você vai ver aí um... Vamos colocar uma caminhonete dessa com o pivô escapado, certo? Então, moçada, tá aqui, ó. Quando vai trocar esse pivô inferior, não mexe nesse cravo aqui, ó. Não mexe. É só aqui. Solta aqui. Solta os quatro parafusos. Solta o terminal. Pronto. Coloca um. Cadê o velho, gente? Milionário que tá impossível, moçada. Ó, instalou os dois pivôs inferiores. Tô vendo aqui. Original, vocês viram, né? No começo do vídeo, original. Ó os pivôs aqui, moçada. Então, ó, como diz um amigo meu, a peça ensina a montar ela, ó. Pega na folga dele. Onde você dá pra tomar a folga? Não vai dar pra ver. Olha lá, ó. Tá vendo essa folguinha aí? Dá até pra ouvir um tuk-tuk. Então, moça, tá aqui, ó. Pivô, é isso aqui que troca, ó. É isso aqui, ó. Por favor, não solta na bandeja. Se solta na bandeja, ó o saco aí que eles usaram. Ó a saca, terminal, certinho. E a palavra que eu dou pra vocês aqui, lembra que eu falei da estabilidade? Pois é. Aí o Silveira trocou o amortecedor dianteiro, trocou os pivôs superiores e a caminete continuou balançando. No que ele me relatou isso, eu cantei a pedra. Falei, bucha do tirante traseiro. Aí ele olhou pra mim assim e falei, bucha do tirante traseiro. Quando a gente já levantou o carro, olha aqui, maçada. Ó a bucha do tirante traseiro. Olha aqui, ó. Se a sua SW4 tiver com sintoma de instabilidade quando passa em qualquer tipo de ondulação na estrada, saiba, é a bucha. Eu tenho quase certeza, eu diria pra você que é quase certeza que é a bucha do tirante traseiro. Aí o que aconteceu? Ele não trocou essas buchas, mas essas buchas foram trocadas pelo Zeba já. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui tá pro fundo e aqui tá pra fora. A aba da bucha. Muito bem. O que a gente fica falando? Vamos trocar esses tirantes? Ele falou, vamos. Aí pediu. Vai chegar aqui, maçada. O tirante inferior, que é aquele que vocês viram ali. Que é esse aqui. Certo? Ele pega aqui no chassi. E marca a caixa traseira. E o tirante superior. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Superior chegou. Então, vejam só. Essa aí é a causa, na maioria das vezes, da instabilidade na SW4. Beleza? É esse tirante traseiro aí. Vocês viram que eu cantei a pedra? Serviço Top Gun, né? Serviço Top Gun. O menino chinês. Olha isso aqui, maçada. Olha quem tá de olho ali. O que você tá olhando, Messia? Fala pra mim. O que você tava olhando? Tá de barulho aqui. Você quer fazer barulho aí? Fala pra mim. 1, 2, 1, 2, 1 Fazendo barulho emissaria? Aqui na revisão do Silveira Da sua SW4 Incrivelmente preta Começamos a troca dos fluidos Dá uma olhada aqui Óleo do câmbio manual Lembra que eu falei pra vocês que ia comprar uma bomba nova? Comprei a bomba nova Quando o Silveira falou que vinha Eu falei, vou guardar pro carro do Silveira pra estrear ela Olha aí Então aquele óleo 75W90GL4 Vai só nessa bomba É só essa bomba aí Essa molinha Tem que puxar mais pra cá um pouquinho Pra não dobrar a mangueira ali Beleza? Tá aqui A nossa bomba velha guerreira de diferencial Tá ali O Nino Chinês já tá abastecendo os óleos Já tá tirando toda a parte de Lubrificante embaixo aí Aí o Silveira, moçada, ele trocou Esses fluidos Ó Somente óleo LSD Tá vendo? Somente óleo LSD Bom, vocês sabem Se eu falasse Vieira, moçada É Silveira, tá? O Diogo Micheletti também pensou que fosse o Vieira Lá do grupo do WhatsApp aí, ó LSD, tá vendo? Ou seja, somente óleo LSD Então é isso aí Vamos trocar Fazer essa troca aqui Dos fluidos Vamos trocar a direção também Fazer uma troca geral De Lubrificação Embaixo da caminhonete Da SW4 Incrivelmente preta Vamos lá pro lado da Oscar Goes To Ela já ganhou o Oscar, já? Ela já recebeu o Oscar? Não ganha Ela já ganhou Ela já recebeu? Vamos ver? Olha lá, moçada Olha essa cena And the Oscar Goes To The Big Dark CW4 Protocolo Águia Olha aí Menino Chinês O filho de Dona Salete Dando aquele talento No espelho traseiro Do Silveira, moçada Olha o talento Menino Chinês Passa até Leite de davena aí, sinês Passa dove Passa batom Dá aquele talento Menino Chinês O Vieira veio de Curitiba Aqui, o chinês O chinês tá alegre, moçada Olha, contou até o cabelo antes Esse é o menino Chinês Olha essa dobra, moçada Menino Chinês e milionário Garrados na orelha Olha aqui o milionário Removendo o suporte Suporte não Reservatório do hidráulico Você tá cheiroso, hein, milionário O reservatório do hidráulico Vamos trocar o óleo do hidráulico Tiramos a parte de coletor Pra descarbonizar Só que não tem carbonização, tá, moçada? Tá limpinho Os bicos, moçada Que interessante Os quatro bicos Tem que focar as fronteiras Olha lá, menino Chinês Não, pode travar, menino Chinês Pessoal Quer escutar o tatuado Vai lá, manda bala Tchau, tchau! Tchau, tchau! Protocolo Águia Uma maneira superior de manutenção automotiva Moçada, olha a sapata de freio traseiro montada Após o protocolo Águia Fica parecendo peças novas, não fica? Pode falar a verdade O Silveira tava aqui olhando Olha só o detalhe, moçada Tendo esse batente aqui, ó Esse batentezinho aqui, ó Ele encosta Ele encosta No espelho Ele encosta no espelho Do veículo, certo? Aí, ó No ponto de apoio do batente Graxinha branca Aqui Aqui Olha lá, graxinha branca lá E aqui embaixo A parte de gavião Regulador Trava Mola Tudo higienizado E como eu falei pra vocês Essa pasta de freio é original Peça de reposição É de fábrica Moçada, de fábrica Eu não sei se é de fábrica Beleza? Olha aqui, ó O Toyota tá escrito aqui, ó Tá vendo? Olha lá Toyota 47 Da cabeça pra baixo Tá vendo? K Ali Então Original Olha o Cardan Lembra do Cardan? A folga que tinha no Cardan Chegou agora Da Cardanzeira, moçada Olha aí Colocou aquela cruzeta japonesa, ó Olha que beleza, moçada Justo, né? Olha aí Justo Aqui, moçada Toyota Então Aquela letrinha que eu falei pra vocês Indicativa de desgaste Quando essa letra sumir Tá na hora de trocar Vocês tão vendo? Olha que beleza Serviço Top Gun E a descarbonização dela também foi feita Como eu falei pra vocês Foi feita a descarbonização Olha aqui Olha o coletor, moçada Olha a limpeza desse coletor Olha aí Olha só isso aqui Top Gun, né moçada? Muito Top Gun, né? Não Olha lá, moçada Tudo Top Gun Tudo bem limpo Olha só Tudo descarbonizado Então Essa tem que descarbonizar também Tem que descarbonizar Moçada, olha isso aqui Os bicos Trocou a ponteira dos bicos, ó Eu vou pegar uma ponteira velha Vou mostrar pra vocês depois Olha aí A ponteira do bico teve que trocar, ó Também com 200 e... Vamos ver a quilometragem aqui Chegou a oeste dela Eu não mostrei a quilometragem real dela ainda Só falei, né? Muito bem, moçada Olha aqui 230.570 Aí aqui tá o oeste dela E aqui os serviços Que o Silveira veio e falou Pra fazer tudo isso aqui, ó Então moçada, tá aí, ó Protocolo Águia Ah, detalhe aqui Detalhe aqui no freio traseiro Foi pintada a campana, ó Campana tá boa Original Pintamos a campana Olha aqui Pintou essa campana aqui E pintou essa campana aqui, ó Certo? Pintamos as campanas Pra entregar A caminhonete Fazer o serviço aqui Na caminhonete Na SW4 Incrivelmente preta do Silveira Show de bola Show de bola Olha aí, moçada Caminhonetaça, né moçada? Aí a parte de tirante Vai chegar amanhã Vamos que nós entrega ela, moçada Beleza? Revisão brutal Na SW4 Incrivelmente preta Do Silveira Olha quem assumiu o comando do ataque agora Ele mesmo Filho de Dona Salete O menino chinês Olha o boné repsol dele, moçada Ganhou lá no dia da palestra Lembra? Ele tava na palestra Ela ganhou o boné da repsol, ó Olha a habilidade dele Pra tirar essa junta, moçada Olha só que categoria Olha a destreza dos movimentos Dos dedos do menino chinês É um ninja É um samurai esse menino chinês Não ri não, Chilo Por que você tá rindo, Chilo? Fica rindo aí, moçada Só porque eu vou pegar o samurai Filho de Dona Salete aí, ó Ó, moçada Tiramos a tampa de válvula Pra gente trocar junta Certo? Motor diesel Com 230 mil quilômetros Está muito bem, obrigado Tem uma carbonização aqui Outra ali Mas nada Tão Assustador, vamos dizer assim Com o motor com essa quilometragem Top gun A gente tá top gun O coletor que eu mostrei pra vocês, né O menino chinês já montou aqui Já montou o coletor Os bicos novos Ei, eu não montei os bicos, hein, Chino? Não montei Ei, não mostrei a ponteira Eu mostrei a ponteira do bico Bom, não sei, moçada Tá montado os bicos aí Com a ponteira nova Denso Certo? Eu vou pegar a caixinha do Do velho lá Ali agora Tá vendo tudo certinho Serviço top gun Aqui, ó O óleo novinho na direção agora, ó Trocado Olha a cor Vocês viram? O milionário tirou o reservatório fora Lavou o reservatório O radiador é novo Zero Original O Silveira que trocou Certo? Como eu falei pra vocês Esse radiador tem problema Ele já trocou o radiador Então tá A parte A parte do motor aqui Tá quase pronta O freio traseiro Olha como ficou o freio traseiro Após o protocolo águia, moçada Olha como ficou bonito Esse Tom sobre tom Todo preto Então Sabe por que eu tô rindo? Olha só quem tá ali Quem? Quem? Olha lá Só no cantinho aqui, ó Doido pra fazer barulho Olha lá que tá na mão dele Você que tá fazendo aí, miss Vamos ver do outro lado também Vamos ver aqui do outro lado Olha aí Ficou top, né moçada? Campana preta Vocês viram A sapata de freio Como é que montou Então é isso aí, moçada Protocolo águia Aqui no carro do Silveira 100% né Ah moçada aqui, ó Eu ia mostrar pra vocês Falei que ia mostrar, né Os emblemas traseiros aqui Moçada Ele tirou e me trouxe De presente, ó 3.0 Turbo Diesel EFI Electronic Fuel Injection E olha aquela faca Que eu falei pra vocês Vocês gostam de faca, né Olha aí Deixa eu ver se eu consigo Olha aí Pera aí Deixa eu tirar aqui Pronto Olha, moçada Faca artesanal, ó É um nome soviético aqui Da família Família Quem disse que eu consigo ler o nome ali Você consegue ler o nome aí? Lê o nome aí Família Muito bem E esse cabo aqui, ó Osso de cervo, tá Cabo de osso Ele mandou colocar Que o cabo vinha de madeira Ele pegou e me trouxe de presente, ó Top, né moçada? Muito top aí, ó Silveira Além de trazer o serviço pra nós aqui Ainda me traz presente Ainda Ainda me traz presente Olha aí Deve ter alguém nesse exato momento Doidinho atrás do emblema desse aqui Não tem? DFI Mas eu não dou Não vendo E não troco E não empresto Beleza? A Nilde A Nilde A Nilde A Nilde O que você tá fazendo aqui, Nilde? O que você apareceu aí? Nada de impacto Sangria Ou melhor Troca E sangria Do fluido de freio Olha o menino Estudei espilotando aí O nosso sangrador Essa aí moçada Nossa máquina de sangrar O sistema de freio Beleza? A gente abastece o fluido novo aqui A gente olha o nível da máquina ali Tá ligada Liga ela no cilindro mestre Certo? Com controle remoto A distância ali no menino chinês Você Vem na roda em questão E Faz o sangramento Certo? Como o nosso fluido Ele é rosinha Então faz a gente identificar Quando está trocada a roda Porque a gente vai E olha Quando sair rosinha aqui Tá trocado Vai lá Vem chinês Olha aí moçada Vocês estão vendo O tom avermelhado do fluido Então está trocado Certo? Saiu o rosinha aqui Beleza? Vamos na outra roda Que vocês vão ver Que vai sair um tom diferente Ó É um tom que você vê Que ó Agora ficou nítido Que é Rosio Né? Rosê Certo? Então agora a gente vai ver Que Do outro lado Quando começar a sangria Vocês vão ver Que é outra cor Beleza? Deixa o menino chinês Passar os equipamentos Pra lá A gente já Mostra pra vocês Aí o menino chinês Garrado na orelha Ó Vamos ver ele apertando O botão Vai Aperta o botão Olha lá moçada Apertando o botão Vocês viram aí Ó Até o apertado O botão dele é elegante Aqui moçada Olha a cor do fluido De freio Que eu falei pra vocês Olha só Era o que tava No reservatório lá Tá vendo? Amarelinho Muito bem lá Ó Começou a ficar rosinha Tá vendo aí? Deu pra ver O tom mudando? Aí quando ficar Totalmente rosa Tá trocado Aí tá trocadíssimo Beleza? Olha lá Alguém perguntou Ou vai perguntar Sobre esse DOT 4 DOT 3 Na época da caminete Era o DOT 3 Hoje Como padrão A gente usa o DOT 4 Só que mineral Tá? Você não pode misturar Fluido sintético E nem fluido Com fluido sintético Com mineral Que é o caso aqui Nesse DOT 4 Aí só que Quando você colocar O DOT 4 Você troca totalmente Que é o que a gente Tá fazendo aqui Nas quatro rodas Saiu rosinha Aí tá trocado Tá rosinha no relatório Saiu rosinha nos quatro No caso nosso A gente tem essa coloração Que ajuda na troca Fez esse serviço Colocou o Saiu rosinha nos quatro Tá trocado Certo? Se você começa a usar Tá recomendado DOT 3 Você pode fazer um upgrade Nela e passar Pro DOT 4 Combinado? E a gente usa o da Cobreca Sensacionalmente bom Vamos ver aqui Se ficou mais rosinha Olha lá Olha o tom Tá vendo? Olha o tom Como tá rosinha agora Aí Como eu falei pra vocês Todo sistema hidráulico Obedece essa característica Você abastece a alimentação E no retorno Aqui no caso O sistema de ferido Tem retorno Tem uma saída Até sair limpo Saiu limpo aqui Nas quatro rodas Trocado 100% Beleza? Esse sistema hidráulico Percebam que sempre tem O mesmo Forma de funcionamento Do câmbio Ó Dá pra ver o tom Rosinha aqui Na mangueira também Ó Ó Um tom avermelhado Aqui também Certo? Aqui o mini chinês A gente já gravou Aqui também Ele já sangrou Olha lá Olha como é que tá Rosinha ali embaixo Tá vendo? O fluido de freio Que ele já jogou fora Nessa roda traseira Nessa aqui também Olha lá E agora tá nessa dianteira Aqui ó Agora tá nessa dianteira Fazenda troca Que beleza menino chinês Esse filho de Dona Salete É menino bom Tchau 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 As peças do Silveira Chegaram Olha que beleza Que é uma peça original Olha só o tirante original aqui Já tá encaixado Olha o talento Que o frestnegue deu na cabeça Do parafuso aqui ó Passou no esmeril Tá vendo? Não tá apertado ainda Calma cocada Olha limpou o esmeril Limpou o parafuso Peça original Olha aí Limpou a porca Olha a porca limpinha Que é isso hein frestnegue Aí serviço top gambios hein Tá removendo o tirante superior Tá removendo o tirante superior Olha aí Tá removendo ele Adivinha Adivinha quem deu essas pancadas Adivinha Adivinha Sabe quem? 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 Não foi ele Foi o milionário Milionário que eu não sei o que ser milionário Baixou o santo do Do Buzo hein Muito bem Eu quero mostrar para vocês aqui Peguei aqui o tirante velho E o novo Para mostrar a diferença Olha só O original Como é que ele vem Ó Borracha Número original Como não podia deixar de ser Made in Japan 48 300 720 35 030 Ai minha si Certo Muito bem Agora presta atenção nisso moçada Olha a borracha do original Ela vem a borracha Certo O tubo Aquele tubo de aperto Que eu já expliquei para vocês Em outros vídeos Borracha nunca dá aperto Se você apertar a borracha Ela esmaga Tem que ter o tubo no meio Certo Atravessa aqui Olha a altura Que está através do original Olha a altura E olha a altura aqui Que atravessou Está vendo Um milímetro acima da borracha Tem uma borracha de capa Aqui ó Ó Tem uma borracha Protegendo o tirante Aqui ó Por todo o diâmetro do tirante Tem uma borracha E o tubo Para dar um aperto A borracha para ela Que colocaram Olha lá Não tem A capa protetora E aí Fica fazendo o que Pode fazer Rangido Ponto de ruído Aqui ó Fonte de ruído Na suspensão O tubo Ok O tubo passa também Esse aqui ó Passa para cá Passou para lá Ok Mas essa diferença aqui ó Olha só Nas duas buchas Perceba aqui ó Perceba Quando você monta no carro Perceba aqui ó Esse O tirante Não vai ter contato Com o carro Com o caminhonete Vai ser só aperto aqui No No tubo central E o tirante Revestido aqui Coberto por essa Camada protetora Aqui ó Aqui Nesse que a gente mostrou Pra vocês Que estourou ó A bucha estourada Não tem aquela camada Protetora Trocaram a bucha Com certeza Foi trocado Por uma bucha paralela De segunda linha ainda Portanto Essas as vantagens Das peças originais Certo No tirante superior Que o Alex Está trocando ele ali Agora Fresh Neg Também O sistema Continua o mesmo ó Ó A bucha O tubo central E a capa Pelo tirante Dos dois lados Made in Japan 48 710 35 040 Certo E esse aqui É o 48 720 35 030 48 710 35 040 Eu vou dizer pra vocês o seguinte Se a sua SW4 Tiver com qualquer balanço Persistente Que após toque de pneu Os almocedores Continuam Vai nos estirantes aqui É quase certeza Que o problema Estará nos estirantes Certo Muito bem Vamos trocar agora Vamos instalar Estirantes novos No lugar Como vocês já viram aí Protocolo Águia Ó Parafuso limpinho Até pensei Que vinha novo parafuso Ó O Alex limpou o parafuso No esmeril Vou colocar O esmeril A porca aqui Ó Também limpinho Ó Ele vai afrouxar Todos os estirantes Tirar todos Encaixa todos Depois aperta os parafusos Beleza moçada No chão Seu Frechneg Mig Eu só queria ver Como você fazia com a peça Você queria ver Como é que fazia com a peça É Vamos mostrar Se eu precisaria cair no celular Que todo mundo Se eu vejo você Eu penso que é só Consular com a mão Fala aí Garra na orelha Garra na orelha Oi Faz uma bicada no like Dá uma bicada no like Que eu dei uma gorfada Que eu dei uma gorfada Tão garbosa Tão garbosa Se inscreve no canal Se inscreve no canal Galerinha do Youtube Galerinha do Youtube Aqui é o Mig Aqui é o Mig Com a sua roupa do Darth Vader Ó E a roupa do Star Wars Beleza? Beleza É a espada dos men Isso aí? É a espada dos men 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 Beleza? Silveira A gente está terminando A caminhonete Já foi fazer o teste de campo E aí eu fui Coloquei na rampa aqui Para fazer o vídeo dela Dar aquele confere em tudo E pedir para o Flash Neg Bixar na direção Para mim Você falou que trocou A bucha da caixa de direção Né? Mas Silveira A caixa de direção Infelizmente vai ter que trocar Vai lá Flash Neg Olha aí Olha aí Tá com fogo nessa também E fogo nessa bucha também E fogo nessa bucha também Essa bucha aqui Ok Ela é trocável Certo? Tem que pedir uma nova Junto com a caixa Mas essas duas aqui Essa aqui e essa aqui Eu não tenho certeza Eu tenho quase certeza Que só vem na caixa Podia mandar para o nosso amigo Lá E ele mandar aqui Silveira Fazer o que? O carro já está aqui Cara Ficar mais alguns dias com ela Para não deixar ela zero Para você O que você me fala? Moçada do BDA Caminhonete do Silveira Depois de praticamente pronta Eu estava aqui na rampa do alinhamento Dando confere final nela Certo? Fazendo aquela conferência de tudo Para mandar para alinhar Olhando tudo que a gente fez Enfim Pente fino E descobri um negócio Eu falei Mexa o volante para mim Olha o que eu descobri Pode mexer no volante Olha aí Os mancais Da caixa de direção Com folga Essa bucha aqui Foi trocada Você está vendo que ela é nova? Aí o Silveira falou assim Netão Eu troquei a bucha da caixa lá Então Aí o que acontece? Ele falou para mim Que alinhou Ele falou para mim assim Alinhou Trocou o amortecedor E trocou essa bucha da caixa Eu falei Bom Essa caixa não está boa Foi alinhada Antes de vir para cá Aí eu nem me foquei na caixa Certo? Aí quando eu fui fazer O confere final Olha aí Aí esse mancal aqui Moçada É como o da Hilux nova Ele não tem troca Não tem bucha A disposição dele Olha aí Tem que trocar a peça No caso A caixa de direção completa Esse Esse aqui Esse outro mancal aqui Olha como a caixa Se movimenta Veja como é Se movimenta Aí esse que foi trocado O cara trocou E não viu que não resolveu Não tirou a folga Essa bucha aqui Essa bucha aqui sim Essa aqui tem a disposição Mas essas duas aqui Este e esse Que é o que fixa a caixa Não tem Infelizmente tem que trocar a caixa E é isso que a gente está esperando Alguns dias chegar Beleza? Então vou trocar a caixa Trocar o óleo novamente Colocar um óleo novo Aí vai dar uma super trocada Esse óleo Que eu já andei com ela Alguns quilômetros Eu percebi que estava irregular A direção E vim dar esse Confere E descobrimos isso aí Beleza moçada? Então Vamos agora trocar a caixa E daqui a pouco a gente termina E daqui a pouco Pergunte ao mecânico netão SW4 do Silveira Troca da caixa de direção A caixa de direção está aqui O caminhão está no elevador Caixa de direção removida Certo? Ó a caixa velha aqui Tá vendo? E chegou a caixa nova Olha a caixa nova aqui moçada Olha aí Caixa nova Beleza? A caixa E a bucha A bucha que veio Para colocar lá Beleza? A bucha que vamos colocar Na caixa nova moçada Está aqui a bucha E a caixa Então daqui a pouco Vão estar novinho ali ó Estou tentando rasgar aqui Não quero derrubar a caixa no chão Ó Não aqui Aqui a bucha Mancal de fixação da caixa Aqui ele aqui ó Olha ele aí ó Firmão Daqui a pouco Eu vou pegar aquela caixa ali E vou mostrar para vocês Como está estrunchado Pode montar Frechneg Frechneg Garrado na orelha E ele aí moçada Garrado na orelha SW4 Incrivelmente preta Do Silveira Finalmente pronta Como disse para vocês Durante o vídeo Olha como essa roda Ornou Com essa camionete Impressionante né Muito bem moçada A gente teve que trocar Caixa de direção Por isso que ela ficou Por isso que ela ficou Deixa eu ligar Esse vídeo da tela aqui ó Esse parafuso da cambagem Estava com a cabeça soldada Quebrou o parafuso Na hora de alinhar Foi uma novela mexicana Certo Muito bem O alinhador trouxe aqui ó Essa camionete está desalinhando Porque como a cabeça estava soldada A cabeça estava rodando aqui Aí o alinhador Alinhava Parava ela Ela pegava E dava uma Uma Na rampa estava alinhada Quando dava uma volta Como estava rodando a cabeça Ela desalinhava E ele fez alguns tentativos E me ligou Falei Traz aqui vamos ver Quando chegou aqui Fui dar o camionete Quebrou a cabeça do parafuso Sepou de vez Aí esse parafuso estava aqui E esse novo Esse parafuso de cambagem Novo que vocês estão vendo aí Olha ele aí Este Estava aqui na frente Aí o que eu fiz Como para trocar ele É preciso Remover a caixa Eu falei Eu até falei com o Silveira Mandei um vídeo para ele Olha o vídeo que eu mandei para o Silveira aí Olha o vídeo que eu mandei para ele Silveira Ó Seguinte Esse parafuso que quebrou É esse aqui Está vendo Já tirei ele fora Está ali Certo Olha ele aqui ó Está aqui no carrinho Certo Aí para trocar esse parafuso Tem que tirar a caixa fora Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse parafuso novo daqui E vou colocar ele aqui Que é difícil trocar nessa posição E vou colocar o soldado aqui Que aí o mecânico aí de Curitiba Só precisa tirar o peito de aço Para trocar o parafuso Certo Aqui tem que mexer na caixa Então já que tem que mexer na caixa Eu vou deixar essa caixa pronta aqui Não precisa mais mexer nela Beleza Aquilo que eu falei para você do parafuso aqui É Aborta essa missão Eu vou deixar pronta a caixa Você vai ver ó A caixa de lição novinha Colocada no lugar Pega na foto aqui Milionário de lado aqui assim Para mim Por favor Chacoalha a roda para você ver Aqui ó Fixa a roda Está fixa Olha para você ver O milionário vai balançar a roda aqui ó Milionário balançando ali ó Fixa a caixa Dá uma olhada Beleza Então é o seguinte O parafuso que você vai ter que mandar trocar aí Vai ser o dianteiro do lado direito Ok Eu vou pegar esse novo aqui Vou colocar aqui Que é de difícil acesso Tem que mexer na caixa E aí você só manda o Zeba trocar ali Que aqui só precisa tirar o peito de aço Afrouxar o parafuso Bater ele para frente Coloca ele de novo Aperta e alinha Beleza Ô Vieira E mais uma informação aí Pessoal que vai trocar Esse parafuso aqui Diferente dos outros Ele solta pelo lado da cabeça tá Ó É a cabeça que solta Está vendo ó Ele vai soltar aqui Vai afrouxar aqui Porque esse lado aqui É uma porca fixa Entendeu Esse lado aqui é fixo Aqui é para fazer o alinhamento Certo Coloca a chave aqui E faz o alinhamento Desse lado você afrouxa Para trocar o parafuso Ou afrouxar para fazer o alinhamento Então o alinhador solta aqui E regula aqui a cambagem Ou a suspensão Então quando for trocar aí Fala Solta pelo lado da cabeça aqui ó Para não quebrar a cabeça Quando for tirar Ou alinhar E coisas do tipo Muito bem O que acontece Eu peguei esse vídeo Esse parafuso novo Que estava aqui Coloquei ele aqui Para deixar pronto Para não precisar mais mexer na caixa E peguei o que estava quebrado E colocamos aqui Só que o Flash Neg Fez mágica Olha o parafuso Ficou parecendo original Olha aqui A cabeça Então Ficou tão bom Que eu falava para o Silveira Olha Não precisa trocar por enquanto não Porque aqui o Flash Neg Fez mágica dessa vez Aí colocamos aqui Esse é o parafuso com defeito Mas a gente arrumou Olha moçada Ficou parecendo original Olha que beleza Está vendo aí Limpou o parafuso Olha só Muito bem Agora está alinhado Então está pronto moçada Agora a gente vai terminar ela Vamos finalizar Como vocês viram Trocado pivô Aditivo do radiador Fluido de freio Os tirantes traseiros Aqui moçada Os tirantes Tirante traseiro Esse tirante Os quatro tirantes traseiros Foram trocados Serviço Top Gun Mesmo Serviço Top Gun Então é isso moçada A W4 Silveira Agora está terminando Certo Vamos baixar ela aqui Fazer a barba de águia E dar o talento final nela Aí sim Vou despachar para ele hoje Depois do almoço Beleza Então vamos lá Aí moçada Olha quem está aqui Diogo Micheletti Está acompanhando o serviço Que jogão Silveira veio E veio mesmo De Curitiba Está ali Ele não é o Dimas não Não arregou não É o Dimas está aí Dois mil quilômetros Não vem Não O Dimas está bem ali Pertinho Não vem Como é que a gente Que você falou aqui Agora Diogo É que o que é Triton O Up High Looks Já estaria aqui Já Ai Dimas Aí moçada Diogo Está aqui acompanhando Beleza Senhoras e senhores Eis a viatura oficial Do Silveira Pronta Após a revisão brutal Após a chegada De peças Após essa epopeia Do parafuso Da cambagem Com o término Espetacular Da mágica Do Flechneg Ele não me contou Como é que ele fez Aquele parafuso Ficar tão original Assim Como é que você fez O Flechneg Segredo Muito bem Pessoal Camionete está pronta Bicos novos Vocês acompanharam Toda a saga Bateria Coloquei um LA Nova na camionete Revisão brutal Óleo Filtros Suspensão Baba de águia Olha aí Baba de águia Beleza A gente fez Como eu disse Para vocês Lembra que eu falei Moçadas Quando vocês Vê essa camionete Com as rodas Ornou Demais Olha como Que essa camionete Ficou Bonita Com essas rodas Ornou Ornou Demais Da conta Olha só Que beleza Olha aí moçada Linda né Linda E vocês sabem Que eu particularmente Sou fã De SW4 Camionete do Silveira Belíssimo Bom gosto Dos equipamentos dela Fala 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 Silveira Aquele abraço Olha aí moçada O porta malas Esses porta malas Nossas camionetes 4x4 Ornou demais Ficam belíssimo Beleza Tampa traseira Olha aí 100% Moçada 100% E claro Vamos encerrar O vídeo Do Silveira Não podemos ser De outra maneira Se não Escutando a melodia Certo Deixa eu arrumar Aqui uma mão amiga Deixa eu pegar Ali a chave Vamos lá Diogão Dá uma partida Aqui pra nós Aqui Diogão Diogão Já é Já é Já é Cria da casa Já Já faz Parte do Diogão Você viu A saga Onde do parafuso Né Garramos na orinha No garramos Fala aí pra galera Aí Na verdade Foi uma armação Do Zeba O Zeba Ele deixa A digital suína Dele O Zeba Soldou E soldou Torco Isso aí Não dava Alinhamento Esse é o Zeba Olha moçada Filtro da turbina Também foi colocado Novo Certo Vamos escutar agora A melodia É muita melodia É muita melodia Né Obrigado Diogão Pode ligar Como eu falei pra vocês Esses motores 3.0 Tem um urro Muito lindo Né moçada É muito lindo 3.0 turbo Da Toyota Moçada Então desta maneira Nós encerramos Mais este Incrível Vídeo Do BDA 4x4 O caminhão é de Silveira Ele mora em Curitiba Nos prestigiou Vindo até aqui Sinop No Mato Grosso Nós estamos A 500 quilômetros Da capital Cuiabá Ele trouxe a caminhão Voltou de avião Terminamos o serviço Estamos despachando ela Agora pra ele Na cegunha Beleza Silveira Cara Aquele abraço Muito obrigado Mesmo Muito obrigado Mesmo E tamo junto Moçada E como é um vídeo De escrito Um vídeo Incrível Desse Tem que ser Vídeo de sabadão Então Vamos começar Agora As perguntas E respostas Do BDA Pergunte ao mecânico Netão Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Olha o Diogão Despachando as camisas Olha ele despachando as camisas Beleza Está despachando as camisas Olha as camisetas Dos descritos Beleza Tamo despachando Diogão Garra na orelha Meu filho Vamos mandar Pro Brasil inteiro Até que enfim Chegou o sabadão Do Silveira Eu não acredito Sensacional Moçada Só de serviço Deu mais de uma hora Vocês viram aí Só de serviço Mais de uma hora Vai ser um dos vídeos Sabadão mais longo Da história da humanidade Sensacional Como eu digo pra vocês É impressionante O Silveira ter se deslocado De Curitiba Até aqui Prestigiando a gente Eu não vejo a hora De ele receber a camionete A camionete está em trânsito Está na Ocegonha Uns 10 dias Para chegar lá Deve estar chegando O começo dessa próxima semana Eu acredito que já chega Vai ser entregue Para ele a camionete E eu quero realmente Que ele ande na camionete Que ele sinta Que ele perceba A diferença Antes e depois Do protocolo Águia Silveira Meu amigo Aquele abraço Aquele abraço Muito obrigado mesmo Obrigado de coração Você ter dado esse prestígio Para a gente E realmente Eu quero que você Sinta assim Uma diferença Na camionete Positiva Beleza Nossa Sensacional Amassada Sensacional Vocês acompanharam Tudo aí Que O desenrolar Do serviço Começou de uma maneira Aí teve que trocar Bico Teve que trocar Tirante traseiro Depois a caixa de direção O Zeba Aparece Com a solda dele Aí o Fresten Que foi lá E fez uma mágica E colocou um parafuso Que ficou parecendo Original Sensacional Sensacional Beleza Moçada Então vamos lá Para começar Já Com aquele gás Adão Cláudio Doutor Netão Eu tenho um Hilux 2006 Sem ABS O freio Meu sistema O freio do meu sistema Trava muito no fundo Às vezes tenho que Infectar Ou melhor Não entendi esse infectar Aqui Para travar em cima Fica como se perdesse A pressão Eu acho que tem que Puxar para trás O pedal É isso Não é o que você quis dizer Adão Adão É esse lindo mestre Cara Sem ver a camionete É difícil É difícil Adão O correto é você levar Numa mecânica No mecânico Ele vem para você Mas eu diria Que o problema Do seu carro É cilindro mestre De freio Beleza Manda checar ele Que deve estar perdendo A pressão do cilindro mestre Esse sintoma Do pedal ficar embaixo É cilindro mestre Ou No piano se pode Cilindro de roda Dá uma olhada Se não tem vazamento De freio Em algum lugar da linha Um flexível Ou alguma outra coisa Combinado O alemão Águia 4x4 Fashion Sob a batuta Do emperequetador Monseul Detão Monseul Ou Messier A moda vai pegar Abraço Detão Quero ver esse comentário No sabadão Da águia 4x4 Aquele abraço Sucesso Tamo junto alemão E alemão Você querendo do sábado Então tá aí Do sabadão Vocês viram esse vídeo aí Um cliente com a Hilux 2020 Fez o estilo Garbosa Nela Esse vídeo aqui Pode Vem aqui Vem de novo Aqui na cadeira Fecha a porta Lá Pede para alguém Te colocar aqui Ô Deus Coloca o Miguel Na cadeira Aqui Vê se essa cadeira Cuidado Você não cabe Aí meu filho Fica aí Beleza Cuidado Meu telefoninho Calma amigo Vamos Agora vamos Falar as perguntas Vamos gravar agora Vai Prepara aí Alexander Lopes de Souza Top Netão Se eu já puder Comentar Sobre as diferenças Dos bicos Da Hilux Até 2010 E da 2012 Em diante Abraços Alexander A diferença primordial Dos bicos Primordial Que eu diria É que até 2011 Certo Até 2010 Até 2010 É um modelo de bico A 2011 Tem um modelo exclusivo Do ano 2011 E a 2012 Em diante Tem um modelo exclusivo Do ano 2012 Em diante Certo A diferença básica Até 2011 Mesmo sendo diferente Ele também possui O que que é É possível trocar A ponteira A ponteira Ou seja Os bicos São possíveis De troca De cá Um pouquinho Os bicos Dá pra trocar O elemento do bico A 2012 Em diante O famoso Bico seis fios Não dá Tem que trocar Trocar o bico Beleza Tem que trocar O bico Deixa eu pegar Uma ponteira De bico E pra mostrar Pra vocês Ô Nilson Vai lá Naquela janela Do escritório Tem uma caixinha Azul Da tampa branca Não tem Pega lá Pra mim Por favor Fala Meu filho Que você quer falar O que você quer falar Isso aqui é o microfone Ele quer o microfone Pra falar Vai A mim foi legal Falei Falei Alguma coisinha Porque A caminhonete Do papai É bom Fala assim Aquele abraço Aquele abraço Todo mundo gosta Quando você fala assim Tão Graves Brossas Tão Graves Brossas Então é isso aí Moçada O Miguel Aí moçada Muito bem Pessoal Retomando O raciocínio O diretor Vem aqui perto Aqui Filma aqui Diretor Traz um celular Mais perto Aqui Olha aqui Moçada Nossa Travou aqui O bico O elemento É esse aqui Moçada Só um momento Minha Nara Puxa esse Pega o alicate Puxa o meu elemento Do bico Aqui Para Vamos de novo Dois mil anos Depois Moçada Esse aqui É o elemento De um bico Só que é o elemento De um bico Mecânico Do carro Do Silveira Do Silveira Eu tentei soltar Um miolinho Aqui Esse miolinho Fica bombando Mas ele grudou Agora não solta mais Por que? Porque ele Com o tempo de uso Ele desgasta Depois parou e grudou Não vai sair mais Daí Esse é um elemento De bico Beleza O jeito que ele é O diesel Entra aí E sai nesse Biquinho Bem no meio É um biquinho Vem nesse biquinho E pulveriza O diesel Na câmera De combustão E aí Na câmera De compressão E pressiona Essa poeira E explode Isso é um elemento De bico No caso De bico Mecânico Da caminete Do Silveira Do caminete Eletrônico O bico é um pouco Diferente Tem esse elemento Também A ponteira A chamada Ponteira do bico É um pouco mais alto Assim Beleza Então Alexander A diferença é essa aí Qualidade em si Qualquer um Qualquer bico Desse que você colocar Usar um diesel Que esteja Contaminado Vai dar problema Entendeu Dará problema Então Não tem assim Um melhor Não tem um melhor Agora o bico 12.3 Da Hilux Hoje não existe mais Acredito Acho que vai ser Muito difícil Um caminete Com bico 12.13 Original de fábrica Ainda O famoso Borrachinha preta Aquele era ruim mesmo Aquele Deu problema Demais Mas os 14 em diante Resolveu Beleza Antônio Rocha Boa noite meu amigo Admiro muito Seus vídeos Eu tenho Uma S10 LTZ automática Desde 2013 E eu desligo Controle de traça De estabilidade E quando vou Ver ele está ligado Novamente É normal Ou é um probleminha Antônio Rocha Como eu sempre falo Sem ver a caminete É difícil Mas isso aí É Configuração Você desliga Ela liga automaticamente É como O O piloto automático Ela se colocou No piloto automático Você pisou no freio Ele desliga o piloto automaticamente Certo Mesma coisa É o controle de estabilidade Você desligou Ela liga de novo Por quê? Porque a caminete não sabe Se você desligou De maneira Proposital Ou foi Apertou o botão Sem querer Portanto Ela liga novamente Em questão de segurança Isso é configuração Normal do sistema Certo? Se você quiser Que permaneça desligado Aí tem um procedimento Lá na sua central Mas eu acho melhor Você não fazer Desliga quando você quiser E pronto Tranquilo? Pode Pode Tinha que tirar uma foto Não sei se eu vou fazer antes não Tem um garboça Você quer mostrar a foto Que nós tiramos Pra ele? Quer mostrar a foto? Uhum Depois eu coloco no vídeo Tá? Tá Olha a foto Que nós tiramos Aí Olha a foto Tá gravando isso Muito bom Não tô arrumando posição Pra ficar aqui Eu fico aqui Eu fico ali Não tem um jeito Tá sem jeito Aqui Tem que ficar aqui Por baixo Assim Não tem que ficar por baixo Aqui Tá bom ele Tá parecido É que a minha mão Aqui ó Fica aqui Tá bom assim? Então vamos Gravando Vídeo Bruno Marinho Neto Aquele abraço É isso mesmo Netão A correia dentada Da minha Hilux É pra 150 mil Já troquei Coloquei tudo original E programei a próxima troca Para 80 mil Devido a todos os fatores Que você descreve muito bem no vídeo Aquele abraço Pois é moçada Pessoa que gosta muito bem do carro Tá aí o Bruno Marinho Como todos os 31 mil inscritos Do canal BDA 4x4 Vocês sabem exatamente O que eu exemplifiquei Mas tem os ebas de teclado Que eles Na verdade moçada Essas pessoas Elas são medíocres Sabe Ela quer realmente Que você ouça O conselho dela Estrague seu carro Pra você fazer textão No Facebook E ela ri de você É isso que é Essa que é a verdade Cuida do seu carro Como se estivesse cuidando De uma parte do seu corpo Como eu já disse Em outros vídeos Nossos carros Nossas caminhonetes São extensão Do nosso corpo Porque imagina Se o seu carro Quebrar na estrada Num lugar ermo Longe de casa Você tá vendido Você fica vendido Portanto Tá certinho Cuida bem do carro A minha caminhonete A garbosa A garbosa A corredentada dela É pra 100 mil Eu troco com 50 Com 60 Ah Netão Mas você não Moçada O que eu faço No meu carro Eu ensino pra vocês Beleza? Fica quietinho Tá meu filho Não fala muito não Senão Não pede pra pedir Pra falar não Você pedi Você fala alguma coisa Quando você pedir Pra falar não Fala Você pede E fica quietão Tá bom? Tá bom Cláudio Boca Betão Seu nome é Betão Seu nome é Betão Mas a mamãe não deixa eu mudar de nome A mamãe não deixa você mudar de nome? Ó A mamãe não deixa o Maguião mudar de nome Então não tem nenhum Betão aqui Cláudio Tem sim Esse é Netão Netão Mas o que ele falou Betão Entendeu? Não Ô Cláudio Beleza cara Tamo junto Já que você é o Cláudio Boca Eu vou te chamar de Cláudio Nariz Ou Cláudio Orelha Porque se eu digo de Betão É Netão com N Beleza meu amigo? Ele falou assim Netão Preciso de ajuda Comprei um Hilux 2008 E não sei qual combustível usar Diz S10 ou S500 Por favor me ajuda Pois cada um de uma coisa Mas confio muito na sua opinião Obrigado Cláudio Boca Tava até São Paulo Cláudio Nariz né? Pera aí um pouquinho Aí o seguinte Ô Cláudio Qual o dígio que está na sua caminhonete? Você comprou ela agora né? Qual o dígio que o dono anterior estava usando? Qual o dígio que estava usando? Se for o S500 você continua Se for o S10 continua Mas eu aconselho o S500 Ok? A caminhonete do Diceu está aqui A exterminadora Hilux 2000 Estava abastecida com o S10 A gente tirou o tanque Lavou Fizemos o talento Falei ele Diceu E eu te aconselho a botar o S500 cara Coloca o S500 aí Aí ele foi lá e comprou Com muita dó Estava cheio do tanque Quem quer um tanque de S10 aí? Estamos doando aqui Não 50% 50% de desconto Nós mandamos pelo correio Entendeu? Então O Cláudio Boca Se a sua Se o dono anterior estiver usando o S500 Você continua Mas se ele estiver usando o S10 há muito tempo Você continua também Mas se for para escolher entre os dois O S500 Daniel Junqueira Grande abaixo Garrado na orelha Netão Uma dúvida Há algum tempo Há algum problema Ou orientação Em situações Onde precisamos deixar o motor ligado Por muito tempo Com o vídeo parado Como no caso Como no caso do teste Que você fez Daniel Não tem A orientação Qual que é? Você fica sentindo de olho Na temperatura Certo? Esses motores De caminhonete Nesse porte aí Não tem problema Deixar funcionando Por algum tempo Agora o motor de caminhão Não pode funcionar por muito tempo Motor de caminhão É preciso Porque senão não lubifica É muito grande O motor de caminhão É gigantesco Certo? Vira-brequinha de caminhão Dessa altura Sim, tem vira-brequinha Dessa altura Ou seja Ficar na lenta Não lubrifica A feição A meição Não lubrifica de acordo Certo? Não lubrifica de acordo O motor de caminhão Agora de caminhonete Não tem problema A gente Eu sou do tempo Que montava motor Quatro cilindros desses aí De carro De caminhonete E deixava Duas horas funcionando Dentro da oficina O motor Entendeu? Para ver se está tudo bem No motor Para depois sair Com o motor Hoje não faz mais Hoje funciona Aquece o motor Na lenta Acelera Tudo bem E sai para testar o carro Mas pode ficar tranquilo Não tem problema algum Ou situação Claro Você tem que ficar sempre de olho No temperatura No motor E claro Luz do óleo Para ver se está certinho O nível do óleo Tudo mais Beleza? Pode Foi Se você ia falar Que eu sou obediente Que eu falei Que a mamãe não deixou Eu mudar de nome Ah, tá bom Ó pessoal O Miguel é obediente Vocês viram A mamãe não deixa Ele mudar de nome Ele não deixa Mudar o nome dele Então Betão Não tem Betão aqui Fala pro pessoal Não tem Betão aqui Não tem Betão Não fala Betão Betão Vai Fala aqui pessoal Não tem Betão aqui Não tem Betão aqui Tem o Netão Tem Netão O Super Dedé Super Dedé Olha lá O binquedo do Dedé O binquedo do Dedé É que ele é a estaltinha Que ele fala do Dedé Né? Você quer a estaltinha do Dedé? Não O Enio Lima Não é o grito dos maus É o silêncio dos bons Não que eu esteja falando Que esse senhor é mau Ou bom Nada disso O que eu digo é o seguinte Se a pessoa está equivocada Num tema Que te atinge Vamos falar a verdade O protocolo Águia Basicamente Tem isso aí Que esse senhor falou Que não é uma prática usual Que se chama até de picaretagem A gente tem que se pronunciar Se ele quer holofote Se ele precisa disso Pra ter holofote Aí já é uma Com ele lá A gente não tem nada a ver com isso A gente faz a nossa parte Defendendo o nosso protocolo A nossa forma de trabalhar Beleza? Eu também concordo com você A melhor resposta Aquela que a gente não dá Mas existem momentos Que você precisa falar alguma coisa Você tem que se pronunciar Entendeu? O Frederico Netão, por favor Fale mais sobre a troca preventiva Da bomba d'água Junto com a correia dentada Não entendi direito Seu comentário no vídeo Você não considera necessário? Já vi mecânico recomendando Obrigado Aquele abraço Frederico Frederico Eu considero desnecessário Sinceramente Eu te considero desnecessário Eu já vi bomba d'água De Raleuco original Andar 500 mil quilômetros Então é preciosismo Trocar a bomba d'água Junto com A correia dentada Preciosismo Mal não faz Certo? Mas Cara Se não tem Na hora que a gente faz O serviço da troca de cor dentada A gente testa lá Ver a folga Da bomba d'água Ver ruído Ver vazamento Tá tudo ok Vai andar muito tempo ainda Com o aditivo Vai longe Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos tem essa prática Que o kit lá Já vem a correia A bomba d'água O tensor O tensor e o pistão acionador Enfim Vem o kit completo Os parafusos Mas não Na minha opinião Bomba d'água É preciosismo Agora Se você está tocando A correia dentada De um motor De alta quilometragem Certo? Trezentos Quatrocentos mil Aí sim É Seria interessante Trocar a bomba d'água Agora Nas duas primeiras Toca de cor dentada Eu Eu digo que não Beleza? Seria preciosismo Claro Nada impede De trocar Você quer ir lá no sofá? Cansou? Dá tchau pra galera aí Tchau Pera 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 Então Ele vai falar aqui Fala assim É Tchau Obrigado Moçada Fala Tchau Obrigado Moçada Pronto Aí o Miguel Moçada Beleza Frederico Então Nas duas primeiras Trocas de cor dentada Eu acho Eu Eu julgo preciosismo Fazer uma troca de bomba d'água Mas Na terceira Em diante Aí sim Vai estar Qualquer caminhonete Estará com mais de Trezentos mil quilômetros Aí você faz uma Checagem Por outro lado Vocês já viram aqui No canal Esse vídeo aqui Uma Nissan Com a bomba d'água Com cinquenta mil quilômetros Vazando Entendeu Com a bomba d'água Cinquenta mil km Vazando Então Bomba d'água É meio que uma loteria Beleza Mas Eu não concordo Eu acho totalmente Desnecessário Trocar a bomba d'água Totalmente desnecessário Que a bomba d'água Em caminhonete Em motora diesel É uma peça de alta Usabilidade Em motores a gasolina Aí já é uma peça menor E tudo Em carros com alta Quilometragem Se a bomba d'água Estiver muito usada Aí sim Então Frederico Na verdade Cara Vai do mecânico Vai do dono do carro Enfim Mas Para caminhonete Primeira troca de correia dentada Desnecessário Geronildo Paulo Netão Eu vi seus comentários no vídeo E queria que você me ajudasse Nessa questão A minha S10 É 2013 Está com 77 mil Quilômetros E vou fazer uma viagem De 7 mil E de volta Posso ir Posso ir Sem trocar essa correia dentada Geronildo Teoricamente Pode Mas veja só Se você quiser trocar Mal não faz Por que Deus me livre De eu falar para você Que pode ir Essa correia dentada Arrebenta Já pensou Poxa O que ele É tão Falou que podia andar Eu não conheço Sua caminhonete Não estou vendo a caminhonete Não estou vendo o seu motor Aquela metragem é Original dela Muito bem Geronildo Essa caminhonete Que você viu aí Do vídeo Essa do vídeo O uso soviético De sinop Com cascalho Dentro do compartimento Estava com 90 mil Tranquilo A sua Eu não sei exatamente O uso que você faz nela Mas a sua é 2013 Aquela é 2018 Estava com 90 A sua é 2013 Está com 77 Isso me diz o que? Que a sua caminhonete É de uso mais Urbano Eu Acredito que você vai Fazer essa viagem Tranquilo Eu acredito nisso Mas a responsabilidade É sua No meu conselho Você não precisa trocar Mas Se você Se sumou Troca Beleza? Para não acontecer nada Mas Não acontecerá Mas Se você trocar Ou não trocar O resultado É responsabilidade sua Combinado? Mas eu diria Que não tem problema algum Você pode trocar Está com 100 mil quilômetros Giovanni Martins Netão Sei que o vídeo Não é sobre cardan Mas se puder Responder nos próximos episódios Ficarei grato Tem uma frontinha 2004 E o cardan dianteiro Da tração Que movimenta as duas dianteiras Está com bastante folga Entre a luva e a espiga Existe algum tipo de reparo Que dá para fazer ali Para tirar a folga Ou para resolver Só mesmo trocando o cardan inteiro Adoro seus vídeos Garrei na orelha Já no primeiro Um abraço Desde Meleiro Santa Catarina Ô Giovanni Cara Aqui em Sinop É fácil Aqui nós temos Vários cardanzeiros É só tirar o cardan Corta a luva e a espiga Até tem vídeo de cardan No canal Esse vídeo aqui É o que tem que fazer No seu cardan É só Levar Não sei se tem na sua cidade Vai ter cardanzeiro É só tirar ali A luva e a espiga Você compra Se não tiver A luva e a espiga Da Frontier Que é meio difícil Coloca da Bandeirantes Coloca da Hilux Coloca de outra caminhonete Que tem para vender Entendeu Tem de outras caminhonetes Para vender Então cara Só levar na cardanzeira Não precisa trocar o cardan É claro Agora se você chegar lá No cardan Aí Luva e a espiga O olhar de mola Flange ruim Aí tem que trocar o cardan mesmo Mas geralmente É só trocar a luva e a espiga Viu Alinhar e balancear Fica zero O Maia É isso aí netão O manual da S10 De 240 mil quilômetros Mas com o severo 120 Do diferencial com 120 Com o uso aos 80 Tá vendo Moçador O Maia Contribui conosco aí O manual Falou para trocar com 240 Certo Aí eu estava falando Para o Para o Geronildo Aqui agora Ele não está Nem com 80 mil Se o manual Não manda trocar com 120 Então está muito longe Geronildo O Maia trouxe essa informação Para nós aí Depois eu conferi o manual Tá certo E por o severo 120 Ou seja Metade da quilometragem Mas o Zeba O Zeba Para se aparecer Falou que o manual Falava só 240 mil O Zeba é triste O Zeba é um cara de pau O Zeba sim é um cara de pau Que conta minhas verdades Quando é mentira É mentira Mas toda a minha verdade Engana E minha verdade moçada Não passa de uma mentira inteira Portanto O Maia trouxe essa informação Importantíssima Para nós Que o manual Manda 240 mil O Zeba é 120 E o olho diferencial Com 130 O Zeba é 80 A prática Já mostrou a diferença O pragmatismo Já mostrou a diferença Corredentada Se troca com 100 O olho diferencial O Zeba Se for o de snop Aqui com água 10 mil quilômetros Você troca Para não estourar o diferencial Beleza? Então Geronildo Você pode viajar tranquilo Só numa fatalidade mesmo Que vai rebentar Essa corredentada da sua Marcos Alberto dos Santos Boa noite Netão Bicada no like Netão Entre Toyota Prado E Pagelo Dakar Qual seria a melhor compra Na sua opinião No quesito manutenção Gostaria da Prado Mas será que vou ter dificuldade Na manutenção Principalmente na bomba Encontrar perto de reposição Aquele abraço Marcos Alberto Cara Geralmente Primeiro Vamos lá Geralmente não Vamos falar da manutenção Vamos falar das duas caminhonetes Você escolheu duas Excelentes caminhonetes No quesito de manutenção A Prado é melhor A Pagelo é melhor A Pagelo Dakar É melhor Por que Netão? Porque a Pagelo Dakar É uma Triton Certo? A suspensão traseira É diferente Mas o resto É basicamente Uma Triton Portanto Vai ter peça Disposição De várias marcas E com muita tranquilidade A Prado Já é um carro Mais de nicho É um carro exclusivo Foi vendido Por alguns anos No Brasil Acho que 2007 A 2013 Não é isso? Me corrijam aí 2005 A 2012 2007 A 2013 Um negócio assim mesmo 2007 a 2013 Então Marcos A Toyota Qual que é a vantagem Que a Toyota tem Em relação às outras caminhonetes E todo mundo concorda A Toyota É uma caminhonete Que permanece firme Por toda a sua vida Difícilmente você vai ver Uma Toyota Com bateção por dentro Difícilmente Mas a Dakar É uma excelente caminhonete Pois é uma Triton E hoje eu disse Que no canal Que as melhores caminhonetes É Triton S10 e Hilux Tem persponsão E resistência Quanto a bomba Manutuição de bomba Manutuição de bomba E bico Essas caminhonetes Marco Alberto Não é uma coisa Que você faz Como troca de óleo Freio e pastilha Não É uma coisa que demora Faz uma vez na vida Ou na morte Geralmente Quando tem uma ocorrência De água Terra Mal uso Falta de troca de óleo Falta de troca de filtros Portanto Se você manter Comprar bem comprado Comprar uma caminhonete boa E manter as manutenções em dias As básicas Óleo filtros E sempre adiantando As trocas Lavagem de tanque Descarbonização Como tem vídeo De descarbonização De Dakar Aí no canal Vai ter caminhonete Para muito tempo Entre as duas É aquilo que eu te falei Se você está procurando Com manutenção A Dakar é melhor Se você quer um carro De alta resistência Não que a Dakar não seja Mas a Prada É um pouco superior Aí vai na Prada Tendo o ônus De ter dificuldade De achar algumas peças Para ela Matheus Pereira Live top netão Não pude estar presente Sobre a dúvida Do Agabudegue É com o que mesmo A live foi realizada Em 22 de dezembro De 2020 Tem o print Engarrado na orelha Tamo junto Moçada Para quem não sabe Nós temos aqui Uma gincana no canal Na live Do Natal de 2021 Na live Na semana Do Natal deste ano De 2021 Teremos uma live Nessa live Eu vou distribuir Algum brinde Não sei qual brinde Não prometi brinde algum Até lá Eu vou pensar Uma coisa bem legal E quem Eu vou fazer um sorteio ali Quem falar a palavra chave Que é Agabudeque De queijo no final Entendeu Agabudeque Portanto Quem falar Agabudeque Com que no final Vai ganhar O brinde E falar nisso O Alessandro Barbosa E o Nilton Eduardo Ganharam os adesivos Da última live E eu vou mandar Para vocês Beleza Ó Falando em mandar adesivo Eu esqueci de falar Para vocês Que nós ficamos Hoje o dia inteiro O Diogão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago por Garrou na orelha Das camisetas Moçada A gente mandou Oito camisetas Certo Oito camisetas O Diogão vai Na live ele vai confirmar Mandamos Oito As oito camisetas Que foram vendidas O Diogão começou de manhã Teve um mal entendido Tivemos que abrir Mas o Diogão Pegou de manhã E terminou de tarde Moçada Embalar Separar o número Arrumar as caixas Etiquetar Lavar no correio E despachar E ficou Moçada Quatrocentos e setenta reais De frente As camisetas Ou seja Ficou uma em média Sessenta Setenta reais Cada frente Eu falei que era cinquenta Ficou setenta Mas não tem problema não Mas mandei hoje Tá? De todo mundo Mandou hoje de todo mundo Combinado? Mas é Agabudeguet Talvez vai ser uma camiseta Talvez vai ser um kit Vai ser um kit Boné Camiseta Chaveiro Adesivo Não sei Até lá Nós vamos resolver isso aí Mas a palavra É com o que no final Nivalda Almeida Excelente serviço Mostrei até Para a Rádio Patroa Para ela saber O que é um serviço Realmente top Serviço limpo Que pena que esse nome Fica tão longe De Peruíbe São Paulo Parabéns para você E sua equipe Mantenham assim Vocês só tem que ganhar Grande abraço Nivaldo Beleza Nivaldo Tamo junto Moçada O Nivaldo Nivaldo é o nosso inscrito Lá de Peruíbe Ele tem um Um pessoal amigo Lá que comprou O Zabro 4 Com indicação nossa Deu tudo certo E o Nivaldo É um Nissanzeiro Do canal Frontieziro Beleza Nivaldo Obrigadão cara Obrigado aí Esse aí é o protocolo Águia Sua perna já parou De cansar Então tá bom Você já parou De cansar Diogão Obrigado hein Diogão Aí moçada O Miguel voltou Que as pernas dele Parou de cansar É isso? Uhum Fala pertinho aqui Que sai no microfone Minha perna parou De cansar Fala como você falou Minha perna parou De cansar Uhum Paulo André Bom Dona Netão Ao trocar o radiador DL200 É necessário Trocar a bomba d'água? Se necessário Qual marca você indicaria? Muito adoro Seu canal Sem mimimi Garrado na orelha Só que é Garrado na orelha O Paulo André Tamo junto cara Paulo André Aquilo que eu falei Para o Frederico Serve para essa pergunta sua Não necessariamente Certo? Mas se você está trocando O radiador Em alta quilometragem É É Muito aconselhável A troca da 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 bomba d'água Certo? Muito aconselhável Porque você também vai estar Trocando o radiador Por Por avaria no radiador Um pau Uma pedra Uma batida Quebrou o radiador Você vai trocar com a bomba d'água? Não Agora se o problema é Alta quilometragem Aí sim É Aconselhável a troca Certo? Nesse caso aí Que você falou Qual marca eu indico Vê se tem da marca Shadek É a marca que eu mais uso aqui Quando tem Shadek Beleza? Marca Muito boa De bomba Sensacional Combinado? RF Pecuária Netão Me ajuda Estou comprando SW4 98 diesel Com 530 mil O motor foi feito Já faz 40 mil O que tenho que conferir Rigorosamente RF Você tem que conferir Cara Você tem que ter um tato Muito alto nela Você tem que ver Se ela não está Com vibração no motor Porque se essas caminhonetes Deu problema no bloco Certo? O pessoal isola O eixo balanceador dela Que é o compensador de massa Esse eixo está ali Ele está ali Para Para tirar a vibração Para aumentar O conforto da caminhonete Se tirarem esse eixo Ela vai dar uma vibração Geralmente em 2000 giros Vai fazer assim Uma vibração Veio Não é alta É assim Assim Para você olhar bem Cuidado O radiador foi trocado Tem que trocar o radiador dela Foi usado peça original Nessa retífero de motor E mais Esse vídeo aqui Eu ensino A avaliar uma caminhonete Então tem tudo nesse vídeo aí Isso que você olha Beleza? Mas no seu modelo específico Com essa quilometragem Tem que ver se Está com os eixos balanceadores Certo? Que às vezes os mecanos isolam E cuidado com o Cabeçote Radiador Cuidado com o radiador Tem que ser novo Como eu já falei várias vezes Essa caminhonete deu muito problema De radiador Acho que já vou ir para casa Você falou que A perna não cansou mais Mas acho que já vou ir para casa Está na hora de você ir? Fica aí até Fica aí um pouco agora Está todo mundo gostando de você Mas acho que Fica mais perto Acho que não está aparecendo Diretores Miguel está aparecendo Diretores Então volta Tá bom Volta depois Fecha a porta Não pode É, tá bom Ricardo Netão O Miguel fez assim Ricardo Netão, como vai? Comprei um Rallyu 2007 Diesel Ela tem um problema de água Todo dia de manhã O reservatório está praticamente vazio No primeiro dia eu completei E depois de 3 horas A água subiu No outro dia de manhã O reservatório estava vazio E sem nenhum vestígio de vazamento No chão Que pode ser Ricardo Seu carro está com problema de arrefecimento Eu diria que pode ser problema de radiador Deve estar entupido Alguma canaleta Alguma coisa Váula termostática Váula termostática com defeito Tem que fazer uma revisão Uma revisão do seu arrefecimento Agora sim Com esses problemas Aí você manda Checar radiador Troca a bomba d'água E coloca uma válvula termostática nova Certo? Aditivo Novo Tudo novinho Certinho Bonitinho Beleza? Mas antes de você desmontar tudo Vá na oficina Que o cara tem aquela maquininha De colocar pressão Pra ver se ele detecta Algum vazamento Que deve ser vazamento Diretor Ó Bati bem no cabo Do microfone aqui O Miguel subiu novamente Aqui ó Posso ficar só um pouquinho É Bertão Cadê a Nilde? Ela já foi pra casa Ela tá indo pra casa A Nilde Arruma aí pra mim Arruma aí pra mim O que aconteceu? Faticado Miguel fatisqueiro Miguel você fatisqueu? Falar nisso É a última pergunta de hoje Do Ricardo É a última pergunta de hoje Olha só Então Ricardo É Dá uma olhada certinho Nessa Na No vazamento Mas antes de você desmontar tudo Com o radiador Mesmo o radiador velho Com a bomba d'água velha Com a válvula termostática Que tá no carro Você vai na oficina Que tem aquela máquina de Ver pressão Que vocês já viram colocando aí Você coloca a pressão no sistema E manda checar Se tem algum vazamento Em algum lugar Deve ter Algum vazamento Na abraçadeira Num furinho de mangueira Às vezes tem furinho na mangueira Furinho microscópicos Que ele só Sai água Quando tá quente Aí como sai bem fininho A água sai no motor Pega numa parte quente E evapora a água Você nunca vê vestígio De vazamento Já aconteceu isso aqui Várias vezes E com essa máquina A gente descobre O vazamento E aí depois que você vê Que se não tem vazamento Aí sim você parte Pra trocar essas peças Que eu já falei Radiador Bomba d'água E válvula termostática Aditivo em tudo Uma lavada em tudo Beleza Ricardo Moçada Tô mostrando meu copinho também O seu copo aqui Do Homem de Ferro Ó moçada Do Miguel aqui Do Homem de Ferro Ó o copo dele A garrafinha dele Muito bem Moçada Miguel quer falar alguma coisa? Não Então tá bom Desta maneira Nós encerramos mais um Pergunte ao mecânico Netão Ah Miguel faz assim Quando eu falar Ah Você faz ah também Tá Quando eu falo assim Desta maneira Encerramos mais um Pergunte ao mecânico Netão Eu vou fazer assim Ah Aí você faz assim Vê se o Miguel Tá saindo Aí Miguel Quando eu falo Você faz assim Você faz assim Ah Entendeu? Então vamos Então moçada Desta maneira Nós encerramos Mais um Pergunte ao mecânico Netão Beleza moçada Família Nosso maior patrimônio Portanto Como eu falo pra vocês Final de semana Dia das mães Amanhã é dia das mães A todas as rádio patroas Do BDA Feliz dia das mães Pra vocês Todas Bota esses Esses cuecas sujas Aí na rédea Entendeu? Você achou legal Cueca suja? Vocês colocam Esses cuecas sujas Aí na rédea Mete a vassourada Nessa galera aí Entendeu? Dona Sâmara O Dimas der trabalho Mete a vassourada Nele aí E aí moçada Vocês sabem Como eu digo pra vocês Tudo na nossa O que importa Na nossa vida É a família Novamente Até que enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo do Silvejo Revisão brutal De Curitiba Até aqui Veio Trouxe a camionete dele SW4 Incrivelmente preta Sensacional Rodão Camionete linda Trouxe Fizemos o serviço Assim que ele mandar Os vídeos lá De feedback Eu coloco no próximo Vídeo de sabadão Entendeu? Quando ele mandar pra mim Os vídeos Que ele vai Eu falei Quando chegar aí Você me manda os vídeos De feedback Aí a gente vai assistir Junto num vídeo De sabadão Combinado? Porque o vídeo de sabadão É feito pelos inscritos Como bem disse O inscrito Ele nunca viu Um canal Que tem um vídeo Semanal ainda Que é Praticamente Conteúdo total De inscrito Do canal E vídeo De uma hora e meia Duas horas Que nem esse aqui Não sei quanto tempo Vai ficar esse vídeo O pessoal falou assim Neto Eu não acredito Você tem um vídeo De uma hora e meia Semanal Com conteúdo do inscrito Eu falei Pois é Com 30 mil Inscritos no canal A gente tem vídeo De inscrito semanal já Semanal Já pararam de pensar nisso Moçada Um vídeo semanal Fosse mensal Mas não é semanal Tá bom né Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Beleza? E já que estamos No vídeo de sabadão Amanhã é dia das mães Não podemos encerrar De outra maneira Se não Com a palavra Das gêmeas Oi gente Eu tenho uma novidade Muito legal Pra contar Pra vocês O canal Do Tio Neto Tem 30 mil Inscritos E está bombando Né Ana Luísa? É sim Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações O coração Bê Tio Neto Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser E aquele abraço O que você vai falar Que você vai falar aqui Pra eles? É E como era? É o telefone Fala que o âmbito ferro Ligou pra você hoje Arrumar a armadura dele Bom dia Bom dia 4x4 Como era? Águia Automecânica 4x4 Bom dia Oi Eu sou É que o Miguel É que o Miguel atendeu o telefone Hoje eu falei pra ele assim Você atende assim Águia Automecânica 4x4 Bom dia Águia Automecânica 4x4 Bom dia E que posso ajudar Aqui é o Miguel Que posso servi-lo Aqui é o Miguel Que posso servi-lo Estamos aqui pra bem servir Aqui estamos pra bem servir Fala Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tão garboza Tão garboza Fica falando aí Então Vai cantar uma música agora Vai cantando aí Fala assim Nenjago 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 Tchau Tchau